Ele é um vídeo que mostra uma reunião pública, isso foi transmitido pela internet, tinha mais de 20 mil pessoas assistindo isso aí, não foi vazado como informações sigilosas, né, que tinham uma reunião do gabinete Paraná. Aquilo ali foi um grupo de médicos que, através da rede, se manifestou querendo conversar com o presidente, conversou com o ministro da saúde no mesmo dia, conversou com o presidente e me convidaram para ir junto. O presidente me botou sentado ali do lado dele porque ele quis, eu estava sentado junto com o pessoal ali, e eles foram falar sobre as suas experiências, eles, na verdade, era uma reunião para ser bem menor, no fim apareceu mais gente, ele resolveu fazer daquela forma na hora, aquilo ali foi uma coisa resolvida na hora. E o que, as opiniões que tem ali, são opiniões pessoais, o presidente julga as coisas do jeito que ele quer, é, é, por isso ele é o presidente da República e chegou lá, né, ele não é teleguiado por ninguém, ele não é, ele vê, ele aceita uma informação se ele acha que está certo. É, ele tem bom senso para fazer isso, né, senso que o levou a ser o presidente da República do Brasil, né, Então, eu acho que nós não temos... Existe algum ponto em que o entendimento de vossa excelência diverge do entendimento dele? Porque as posições ali todas são convergentes, mas... Eu acho que no atacado nós podemos ter convergência, muito mais convergência, né. Mas existe algum ponto de divergência? Não, às vezes a forma dele falar, a forma dele se manifestar, né, isso é dele, né, cada um tem o seu jeito, ele, por isso que ele é, ele é o que é, né, ele é o presidente. Então, eu não tenho, eu defendo, vou voltar a dizer, eu defendo a vacina, né, acho que a vacina é importante, inclusive mesmo não sendo testada no tempo que deveria, né, porque normalmente as vacinas levam anos para testar, era importante porque era uma emergência, né, E a vacina está sendo feita, né, com a vacina sendo feita e somando as pessoas que já têm imunidade, nós vamos chegar ao fim dessa pandemia, se Deus quiser, o mais rápido possível.